E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E vocês, lembram de Suzana Alves, a famosa tiazinha? Pois é, hoje ela mudou e sua situação é outra. Se você quer mais informações sobre ela, continue nesse vídeo. Suzana Alves, que ficou conhecida como a tiazinha, parou na web. Nessa semana, a mulher do ex-tenista Flávio Sareta compartilhou fotos sexys no Instagram e recebeu elogios dos seguidores. Na legenda, ela escreveu, abre aspas, Sou o que eu quero ser, porque possuo apenas uma vida, e nela só tenho uma chance de fazer o que quero. Tenho felicidade o bastante para fazê-la, doce dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas, elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Clarice Lispector. Olha aí, galerinha, Suzana Alves, então, aparece nas redes sociais e impressiona seus seguidores. E você, também matou a saudade da tiazinha? Deixe seu comentário, você curtia ela? Deixe o seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações, para não perder mais nenhum vídeo de última hora. Eu sou o Washington Isboa, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.